E aí galera, 10 reais só a volta né? Vai barrigudo, vai, quanto é que barrigudo? 10 reais pra dar uma rotina, 10 reais E 5, e 5? Que aí o Valderão viu? Valderão, é 5 reais a foto aí pra bater a foto Valderão E 10 reais quem quiser andar no bichinho É show Tamo junto misturado, tamo junto Show papai É show Valeu Olha aí ó É só 10 reais Vale, bota logo nesse Neném É show papai Tamo junto misturado aqui ó Olha o tourinho ali Olha o tourinho Olha aí o tourinho aí ó Sucesso Bora vai Bora vai Boa 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 Boa